Fala galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas do Luro novamente. Como eu vi que os vídeos dos calibres tem tido uma aceitação bem legal, eu vou fazer hoje uma comparação de todos os calibres, tá? Que é do quarentinha até o calibre 12, ou do calibre 12 até o quarentinha. Muitas pessoas talvez não notem a diferença, mas por base desse vídeo pode ser que se tenha a noção do quão diferentes são e do quanto legal é. Vamos começar pelo nosso famoso calibre 12, tá? O vídeo talvez fique com uma luz um pouco ruim, mas por mérito de comparação já vai dar pra ver. Calibre 12 com calibre 16, até o inscrito no canal diz que calibre 16 é pau pra dar em louco, achei engraçado. Como vocês podem ver aqui, olha a diferença dos dois. Calibre 16, calibre 12. Tá vendo a diferença? Legal, né? Agora vamos comparar o calibre 16 com o calibre 20. Aí, que coisa mais querida. Calibre 16, calibre 20. Agora, calibre 20 com calibre 24, tá? Aqui a diferença pode parecer menor, porque isso aqui é um cartucho de metal e esse é um cartucho de plástico, tá? Cartucho Presidente, cartucho Original, como eles dizem, mas aqui é um cartucho de calibre 24. Não sei se vai dar pra ver esse de caralho. Não vai dar pra ver, tá? Mas são muito parecidos, cara. Muito parecidos mesmo. Questão de culote, muda pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa mesmo. Como vocês podem ver. Agora, calibre 24 com calibre 28. Sim, esse aqui tá carregado. Eu carreguei ele. Faz uns mil anos já. Dois cartuchos de metal. Tá. Calibre... Deixa eu botar mais assim, que vai dar pra ver melhor. Assim. Calibre 28 com calibre 24. Desculpa a qualidade do vídeo, mas eu não sou profissional nisso, então é meio ruim fazer isso aqui sozinho. Assim vai dar pra ver melhor. Calibre 28, calibre 24. Agora, calibre 28 pra calibre 32. Esse aqui também é um cartucho de metal, então a diferença vai ser um pouco mais absurda. Deixa eu encaixar aqui e vocês vão ver melhor. Olha só. Calibre 32 pra calibre 28. A diferença. Tá. Agora, 32. Pra 36. Olha a diferença. Já. Calibre 36 pra calibre 32. Tá vendo? Agora, 36 pra 40. Esse aqui é o famoso 410 galas. Lembrando. Pra quem toma... Que suco em copo estando, hein? Tô brincando. Calibre 40 e calibre 36. Olha a diferença. Vai ficar meio ruim, cara. Tá de noite aqui, mas vai dar pra ver essa porra aí. Olha. A diferença. Tentando gravar da melhor forma possível, mas a minha luz não ajuda. Tá. Agora, quarentinha com calibre 12. É um tatu perto de um elefante, mais ou menos. Olha a boca dos dois. Engraçado, né, cara? Mas aqui a gente tem todos os calibres. Pena, eu não consegui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar todos. São todos os calibres aí que temos no Brasil. Por que que eu tenho isso aqui tudo? Porque tá na minha coleção. Esse aqui é o cartucho que eu uso pra caça, pra minha 12. Mas todos os outros estão na minha coleção, porque são cartuchos antigos ou já disparados. Tá que o 16 tá inteiro, mas eu tenho um só e não tenho arma 16. Então não muda nada. Mas esse vídeo é mais pra quem, a título de curiosidade, gostaria de ver todos os calibres comparados uns com os outros, né? Então é uma coisa bem interessante, porque do quarentinha ao doze tem uma diferença absurda. Existem calibres como o 20 e o 24, que aparentemente não tem uma diferença tão grande. Eu gostaria de ter um cartucho de plástico, um cartucho original 24, pra fazer essa comparação, mas infelizmente eu não tenho. Mas fica aí o vídeo, se gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal e arrivederci. Até mais. Falou, valeu, galera.